E se eu dissesse que no dia 13 de junho deste ano caiu um OVNI lá em Caieiras, São Paulo? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao canal História Absoluta. No dia 13, 14 e 15 de junho, moradores locais lá de Caieiras afirmaram terem visto coisas estranhas acontecendo pela região. E segundo informações na internet, até mesmo os militares foram convocados para investigar essa questão. Segundo os cidadãos, um objeto misterioso não identificado caiu durante a noite numa área desabitada lá em Caieiras, São Paulo. E daí então a polícia local foi convocada para investigar o local. Até agora não se sabe exatamente o que caiu lá, mas nesse vídeo eu vou explicar os fatos que sabemos até agora. Para ser direto com você, no início eu não pus muita fé nessa história, mas depois que eu vi na internet as imagens que eu vou apresentar para você nesse vídeo, a minha convicção mudou completamente de lado. Agora então, vamos ao assunto. Entre 8 e 9 da noite do dia 13 de junho, alguns moradores locais entraram em alerta após ouvirem um estranho ruído estrondoso vindo de uma área florestal desabitada. Alguns chegaram à suposição de que era a queda de uma aeronave. Assim então imediatamente contataram o corpo de bombeiros e até os policiais militares. Esse evento gerou uma série de publicidades sobre o caso nas redes sociais. Toda página e blog focado em notícias da cidade relataram o ocorrido. E através dessas publicações, foi encontrada a afirmação de supostas testemunhas de que, aparentemente, avistaram um objeto luminoso cair do céu em direção à mata logo antes de escutarem o som. Indicando que aquele estrondo foi causado por alguma estrutura de metal que despencou do céu. E olha só, se você for um morador de calheiras, então por favor compartilhe esse vídeo para os seus amigos e família, para que eles também possam conhecer essa história da cidade. Com base nas alegações dos moradores de que era uma aeronave, os bombeiros e a guarda militar iniciaram uma busca aérea pelo local. Este vídeo foi gravado por um morador da área que testemunhou a busca. Como podem ver, esse helicóptero está sobrevoando aquela área desabitada e com essa lanterna ligada, obviamente ele está procurando por alguma coisa na mata. Eu quero falar sobre um depoimento bastante intrigante. Um grupo de Rio Preto recebeu informação de uma aparente testemunha da ocorrência, que afirmou ter visto seres estranhos próximos do local da queda. O depoimento dizia o seguinte. Assim que chegou ao local, viu um grande fumaceiro como uma névoa e ficou receosa. Só de longe, buscando ver algo. Quando apareceram duas pessoas correndo de modo estranho, como se estivessem deslizando em uma esteira. Um deles de altura comum, com uma tatuagem enorme no braço. E outro enorme, com mais de dois metros o ajudando. A testemunha afirma que essa usava uma vestimenta clara e uma capa mais parecida com um sobretudo aparentemente prateada clara. Embora a Defesa Civil e a Guarda Municipal terem afirmado que nada foi encontrado, essa história enlouqueceu ainda mais no dia seguinte, quando foi vista uma linha de seis caminhões militares seguidos por uma ambulância corporativa pelas ruas do bairro de Laranjeiras, que fica próximo da área da queda. Como cinco desses caminhões estavam com as capotas arreadas, puderam ser vistos soldados militares sendo transportados, e segundo moradores, esses soldados vestiam fardas de aparência diferentes das comumente vistas, e estavam rondando áreas como se estivessem procurando por algo. No dia 15 de junho, uma garota chamada Natalia Pessoa Viduani publicou no Facebook um texto afirmando que, na noite passada, ou seja, no dia 14, avistou um OVNI pelo céu no bairro da Casa Verde na zona norte de São Paulo. A publicação dizia E eu gravei dez minutos dessa aparição, acredito que não seja satélite da Starlink, pois se movimentava para cima e para baixo, esquerda e direita. Estava baixo e passou em frente a este prédio vermelho abaixo no vídeo. O objeto piscava várias luzes e eram coloridas, nas cores azul, vermelho, branco, amarelo e verde. Ele ficou no céu por 40 minutos, depois abaixou e foi em direção à Serra da Cantareira. Quando ele abaixou, ele virou uma sequência de quatro luzes. E junto, a Natalia postou um vídeo muito surpreendente feito por ela mesma. Vamos assistir! Ela mostra uma linha de pontos luminosos em um ângulo circular no céu. Facilmente, essa filmagem é questionada como sendo a passagem luminosa de um satélite Spacelink. Para quem não sabe, a Starlink é um projeto gerenciado pela empresa Space X, dedicado ao desenvolvimento de constelações de satélites. No entanto, alguns fatores contradizem essa teoria, pois precisamente, o rastro luminoso do satélite Starlink é esse que vocês estão vendo. Ele segue uma linha reta e não permanece parado e nem se desloca para os lados, como o do vídeo da Natalia. Pessoal, essa imagem captada é muito familiar. Vocês não acham que parece muito com aqueles painéis luminescentes da base de um disco voador? Uma observação que nos leva a supor que essas luzes podem ser a lateral de uma nave espacial. Pela barba de Charles Darwin? A negação das autoridades sobre algum objeto encontrado na área apenas alimentou o fogo do mistério desse episódio. Alguns usuários da internet até argumentaram que a guarda militar pode estar encobrindo as verdades sobre o acontecimento. Assim, gerou-se algumas comparações desse caso com um que aconteceu em Magé, Rio de Janeiro, em 2020. Que, resumidamente, algumas pessoas locais alegaram terem avistado luzes no céu noturno logo antes de ocorrer uma espécie de explosão na região, onde fica a empresa produtora de material bélico, Imbel. Gente, os únicos fatos em questão até agora é que um objeto não identificado caiu no morro de Caieiras, em São Paulo. E se for verdade que um OVNI ou estrutura alienígena realmente pousou lá, o governo obviamente vai manter isso em segredo. Pois, se houver mesmo qualquer informação sobre alienígenas nesses casos ufológicos da história, eles sempre mantêm isso censurado, assim como aquele caso de Magé. Pois tudo que sabemos sobre supostos contatos com extraterrestres, é só o que o governo permite que saibamos. Por isso, então, podemos nunca saber a verdade sobre o objeto que caiu lá em Caieiras. No entanto, nunca é tarde para se descobrir a verdade. Então, se surgirem novas notícias sobre esse acontecimento, imediatamente irei logo produzir um vídeo sobre isso. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se você gostou, então, por favor, deixe o like para eu saber. E se você está afim de acompanhar as próximas postagens, então inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as postagens, pois isso significa muito para mim. E lembre-se que agora você também pode me contatar lá no perfil oficial do canal no Instagram, que é historia.absoluta.canal. Lá eu posto tudo o que você precisa saber sobre os futuros projetos que eu vou publicar aqui no canal. E assim você vai estar mais preparado para o assunto. Pessoal, eu sei que a enquete lá do canal votou no primeiro homem que andou na Lua como o próximo vídeo de astronomia. No entanto, eu priorizei esse vídeo por ele se tratar de um assunto urgente. Mas eu prometo que o próximo vídeo será sobre o vencedor lá da enquete. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e... Fique na paz! Fique na paz!